João Pebol, João Pebol, João Pebol, João Pebol Vamos prestigiar esse canal, gente, que fala de harmonia Tem música minha analisada por ele, pela equipe dele E é isso, vamos prestigiar a boa música E só com a harmonia que dá certo Um beijo pra vocês Valeu Valeu, João Pebol Fala aí, macacada, tudo beleza? Vim aqui em Uberlândia acompanhar um showzaço De um dos maiores gênios da música brasileira, da harmonia Ali, tá ali ó, aquecendo Quem que é que é cara lá, vocês sabem? Não é o Toninho Horta Vou colocar uns pedacinhos do show aqui pra vocês acompanharem, beleza? Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau